Limite de construção no Nether, isso aqui é uma coisa que existe na versão Bedrock e que acaba incomodando muitos jogadores. Bom, e é o seguinte, a dimensão do Nether é como se fosse uma região que é fechada, que é lacrada pela Bedrock, que é esse bloco aqui, um dos blocos mais resistentes do Minecraft. E a razão de existir esses limites aqui na parte de baixo e aqui na parte superior com a Bedrock é de evitar a chegada dos jogadores nessa área aqui, tá legal? Já que ela deveria ser uma área inexplorada. Porém, apesar disso, como a gente sabe, existem várias técnicas para você quebrar a Bedrock e chegar nesse local superior. No entanto, o interessante é que apesar dessa área aparentar ser um local sem potencial, é muito pelo contrário, porque nessa área você consegue fazer grandes farms que tem um enorme rendimento, porque simplesmente o que você construir, você vai ter meio que uma geração como se fosse forçada na sua farm, na sua mob trap, isso é muito útil. E existem diversos projetos que aproveitam esse espaço. O próprio Vinicius 13 aqui já gravou vários vídeos onde ele constrói aqui acima e galera, é como se fosse uma coisa que vale muito a pena. É uma área inexplorada, só que quando você consegue acessar, você consegue aproveitar muito bem. No entanto, esse recurso ainda não funciona para a versão Bedrock Edition. Vejam que já estou na área, tá legal, superior, aqui acima da Bedrock, e se eu quiser colocar um bloco, simplesmente o jogo não deixa. Ele fala que o limite de altura para a construção é de 128 blocos, ou seja, aqui acima já é fora do limite. É uma área que o jogo não deixa a gente construir. Porém, aqui na versão Java Edition não existe limite, ou seja, essa área totalmente inexplorada pode ser aproveitada por você, jogador, na versão Java Edition. E claro, para testar, peguei aqui o mesmo bloco e vejam aqui, a gente consegue construir normalmente, desde construções assim baixas, até mesmo construções muito altas. Ou seja, é um limite que muitos não aproveitam na Bedrock, na realidade ninguém na Bedrock aproveita, mas o pessoal da Java tem essa vantagem. E cara, é uma baita vantagem. Para quem curte farm de mobs, mob traps, entre outros sistemas, aproveitar essa parte superior do Nether é surreal.